A CIDADE NO BRASIL Onde a história consagrou nós todos De onde vim, qual o lugar Periferias, mil motivos pra eu cantar Vidas construídas com suor e lágrimas Vidas destruídas pelas automáticas As ruas fervendo, o rádio anuncia E pop pra mídia, tristezas pra família E quem construiu a favela sabe bem Que a fé vale mais, só que tem um porém Nada é tão fácil, tudo custa caro Vivendo vai e vem, sobreviver no básico Alimentando sonhos, buscando sua paz Fazendo tudo de bom e melhor e mais Sonhar faz parte desse nosso universo Acreditar que amanhã tudo vai dar certo Por mais que a chuva caia, reconstruir é preciso Correr atrás do prejuízo Perdido pra Deus Forças pra lutar Coragem pra seguir em frente rumo ao bom lugar Enquanto o vento sopra, a terra estremece Notícia de última hora trouxe estresse O dia escureceu, rápido demais Você não viu nos jornais Não confunda briga com luta Briga Tem hora pra acabar E luta É para uma vida inteira É para uma vida inteira Quando criança sonhava em ser jogador Cresci, o mundo veio, me apresentou Todas as dificuldades pra quem é da nossa classe O desgosto, a necessidade Isolado do centro, dos livros da cultura E mesmo assim, mantendo a postura Sabemos nossa história não está naqueles livros Sabemos nossa vida não vai ser jogada ao lixo Depende de mim, de você, de cada um de nós Precisamos saber fazer valer a voz Somos muitos, mas muito mais do que eles pensam Pelo amor, pela bênção É preciso entender que a felicidade não é uma questão de valor Ou se por vaidade O mundo gira e sempre a pergunta vem Quando será que a gente vai viver bem? Cada momento é único, é mágico Tudo é uma oportunidade É lógico, a felicidade mora aqui Acredite, ouvir o pastor falar pra mim Que ela existe Somos capazes de alcançar nossa vitória Ninguém nasceu pra ser um derrotado sem memória Pense nisso Seja firme Seu caráter é o que te define Enquanto eles capitalizam a realidade Eu socializo meus sonhos Eu socializo meus sonhos Eu socializo meus sonhos No caminho do crer e não crer, vivo na rua do milagre Entre as brumas da uva e o vinho, sou eu que destino o vinagre Caminho no chão em busca do céu, num fogueado que não tem fim Porque eu não esforço para acreditar em Deus Esforço-me para que Deus acredite em mim Música Somos maravilhas modernas do mundo novo Onde a história consagrou nós coques De onde vivo, periferias cotidas pra eu cantar E lágrimas automáticas E pop pra mídia, tristezas pra família Que a fé vale mais, só que tem o porém Viver no vai e vem Viver no vai e vem Viver no vai e vem Notícia de última hora trouxe estresse O dia escureceu rápido demais Que a fé vale mais, só que tem o porém Viver no vai, não vai e vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho